Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo? Hoje eu acho que é um vídeo que vocês vão gostar Comprinhas, não tem muita coisa, mas tem uma quantidade legal, separei tudo aqui Vou fazer uns recadinhos aqui pra vocês É que eu tô meio ausente, eu e a Ju porque a gente tá completamente sem tempo Principalmente eu que tô trabalhando com dança num momento assim Eu tô dançando num programa Então eu não tô com tempo, eu tô tendo muito ensaio Então eu acordo, vou logo pra escola Da escola, quando eu volto eu almoço correndo e já vou pro ensaio E quando eu volto eu volto cansada, então tenho que resolver meus trabalhos de casa Então não tá dando realmente tempo pra mim poder fazer vídeo pra vocês Então eu resolvi superar algumas coisinhas Depois tudo volta ao normal A gente vai definir o horário mesmo de quando vai ser os vídeos Que a gente quer fazer uma ordem, sabe? Porque a gente bota os vídeos o dia que quiser e tal A gente quer montar uma ordem, tipo segundo e quarto, vídeo sempre Então a gente quer montar uma ordem E aquele vídeo das perguntas a gente vai juntar bastante pra responder tudo em um vídeo só Então tem muita gente perguntando, ai o vídeo e tal Então calma que ainda vai ser todas as perguntas respondidas Então se vocês quiserem mandar alguma pergunta com algum recadinho legal Alguma mensagem, alguma dúvida de maquiagem, alguma sugestão de sorteio Eu vou deixar o link aqui do nosso Me Pergunte aqui embaixo Então só vocês clicarem que vocês vão encontrar Se quiser sigam ele pra gente, por favor Então é isso, eu só queria dar um recado mesmo Só pra vocês poderem saber o porquê que a gente tá demorando pra botar o vídeo Porque realmente a gente tá sem tempo Então vamos aos produtinhos É pouca coisa, tipo, são pouquíssimos produtos Mas é tudo maquiagem, tudo maquiagem Então eu vou começar com a parte dos lábios Eu comprei esses dois lip balms, tá? Tá à venda na loja Esse é de bala e esse é de laranja Eles são muito grandes, muito mesmo, olha O de bala eu já usei bastante O de bala não, o de laranja eu já usei bastante Vem muito produto, olha E é muito grande Vem bastante produto E o de bala tem um cheirinho muito gostoso O de bala, claro Muito bom Eu comprei pra boca também esses dois batons Esse aqui, o da Vinics Número 13 Ele é um nudezinho Vou fazer um swatchzinho pra você Só que eu não sei se vai aparecer Aqui, ó, um nudezinho, ó Ele é bem claro, bem Bem bonito Amei, tô usando sempre também E eu comprei esse aqui da Colortrend O Lilás Vibrante Essa cor é a mais bonita de todas Todas as cores que lançaram Ele é assim, ó Ele é super bom, adoro Olha como ele é E a durabilidade dele é muito grande Então ele é super bom Comprei também esse lápis pra delinear os lábios Bem nude pra mim passar Contornar aqui Pra na hora que eu passar batom vermelho Porque agora eu quero passar batom vermelho Porque eu me achei muito linda Depois daquele vídeo de batom vermelho Então é bom pro batom ficar super certinho Eu ganhei de presente da minha prima Que viajou Esses Lips Makers Ele é do... Do MM E tem mais um que é o azul Que eu perdi Aquele é do MM Esses Lips Makers É mais um lip balm Com gostinho Muito bom de chocolate Muito bom Ele é assim Lips Makers Agora Eu ganhei, gente Um bronze... Um pó bronzeador Com cheiro de chocolate Da Bourjois Sabe aquela marca francesa Da Bourjois? Da Bourjois Então, cara Ele é muito cheiroso Quem tiver oportunidade de comprar Compra Mas aqui é muito caro Eu pesquisei na internet Esse pó tá custando aqui 94 reais Ele é assim Olha, vai ter review direitinho no blog Eu sei que vocês são bem curiosos Quanto a isso Ó, Bourjois Eu só usei umas duas vezes E tô amando Eu passei bem de leve hoje Mas só pra dar um ar Porque eu acabei de acordar Ai, o cheiro é fascinante Olha a capa dele assim Olha Tem a barrinha de chocolate Quando ela me deu Eu não li que era Bourjois Eu só olhei pra capa Ai eu Ah, isso deve ser um chocolate, né? Ai quando eu abri assim Era um pó bronzeador Ai eu Meu Deus Tipo, Bourjois Cara Uma marca muito, muito conhecida E muito boa Agora Eu vou falar do pó compacto Que eu comprei Da Jasmine Que tá vendendo na lojinha E assim Muito, muito grande Aqui tem o pó Ai você abre aqui Tem uma esponjinha Dessas Mais durinhas Com a base pó É base pó É base em pó Aqui E um espelho Aqui, olha Tem um espelho aqui E você gira aqui Você encontra uma esponjinha De paninho Ai tem um protetor E tem esses buraquinhos aqui No meio Que é o pó Compacto Solto Eu comprei também O meu já tinha acabado O Aquele Corretivo da Avon O natural, sabe? Ele já tinha acabado E eu uso todos os dias Todos os dias Eu não saio de casa sem corretivo Ele tá até meio quebrado Olha Ele tá bem gasto Bem usado, olha Já usei Muito Eu adoro Porque ele tem uma cobertura Super Boa Que O Corretivo adere bem A minha pele Então Gosto muito dele Eu comprei Esse blush aqui Da P&W Tá vendo também Na lojinha Ele vem uma esponj Uma Esponjinha Pra passar Vem um espelhinho Bem pequenininho Aqui E o blush É nessa cor Eu não tinha Nenhum blush Dessa cor Então Nesse blush Você tem que tomar cuidado Porque ele é muito Pigmentado Então Toma cuidado Na hora De passar Deixa eu usar Deixa eu usar Meu pincel Aqui Pra passar Então P&W Muito bom Esse blush Chamei Agora eu vou falar Agora eu comprei Também Esse lápis Da Avon Preto Daquele Mega Impact Tô usando Demais Olha que aponta Já apontei Mais cinco vezes Isso Ele tipo Você passa Já fica aquele preto Ele é muito bom Pra delinear mesmo Comprei também Essa máscara Da Tango Em 3D Que tava na lojinha É a melhor máscara Que eu já vi Melhor 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 Muito boa Ela é assim Olha Você abre aqui Você abre aqui Você pega muito Muito produto Aí você vem aqui Nesse E suga o produto Então tem É dois em um Entendeu É muito bom O seu cílio Fica aqui Muito 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 boa Então Agora Eu Vou falar O que eu comprei A moça Com quem eu pego Os produtos Ela Me deu De presente Mas vende lá Na lojinha dela Este Fone De caveira Olha Que máximo Fone de caveira E não tem problema Se não entrar No seu celular Porque ele tem Dois Dois Cabos Que conectam Olha Um mais fininho E um mais grosso Mas o normal É esse aqui Grossinho Mas tem celulares Que tem É meio que Entrado USB Para fone Então realmente Não dá Aí ele é assim Olha Aí você Empurra isso aqui Para trás Assim Encaixa Encaixa Na tua orelha Assim Aí você Bota isso aqui Para trás Também Encaixa Na tua orelha Olha Que show Ele está Dez reais Super barato Eu achei muito barato Porque os camelos Estão vendendo Por aí Aqueles fones Ridículos Por 30 40 reais Então Vale super a pena Dez reais Eu não sei Se eu já Eu acho que eu já Comentei em algum Vídeo com vocês Que eu comprei No extra Mesmo No mercado É Tava 5 reais Uma marca Chamada The Color Workshop Eu comprei Esse kitzinho Aqui Olha Esse kitzinho Vem um duo Um gloss nude Bem pequeno E um E um mini esmalte Vermelho Então ele vem nessa bolsinha Tudo bonitinho Foi 5 a 90 6 reais E eu já vi no Sam's Club A maleta Gigante Por 100 reais Eu achei barato E a qualidade das sombras São ótimas Olha A sombra Elas são bem pigmentadas Olha O nude Nem vai aparecer Tanto Mas tá aqui O nude E o E o Preto É meio um chumbo Ele não é preto O duo O gloss Eu achei esse gloss Meio melequento Mas ele é muito bonito A cor Então eu vou usar E o esmalte Vermelho Um vermelho muito bonito Eu já usei Então eu queria saber Se vocês já escutaram Falar dessa marca Da onde ela é Tudo mais Veio nesse kitzinho Comprei também Esses 4 pincéis Da Macrylan Ó Macrylan Esse é aquele Duo Fiber Que você passa Base Com ele Pó Mas Quando ele é menorzinho Dá pra passar blush Mas como esse pega Ó Ele pega muita área Então é meio difícil Aplicar blush O único defeito dele É que eu achei ele Muito molengo Então pra aplicar base É meio ruim Então eu prefiro ainda Aplicar base com o dedo Tudo com o dedo Mas ele é muito gostoso Olha Aqui são cerdas Naturais E aqui em cima São cerdas sintéticas Ou ao contrário Aí você vai E vai fazendo Movimentos circulatórios Assim ó Pra poder aplicar base Mas eu achei ele Meio molenga Aí acaba que eu não consigo Terminar de passar base Eu já acabo pegando a mão mesmo Comprei esse pincel Pra aplicar sombra Ó Esse pincel Pra aplicar sombra Foi R$4,90 aí Ó Tá aqui ó Mostra pra vocês Veio todos nessa embalagem Super Bonita assim Toda Trabalhada Esse aqui eu acho que foi R$8,00 Não me lembro quanto foi R$8,00 ou R$10,00 Mas todos os pincéis pra olhos Vieram nesse troço aqui Olha Foi ó R$3,99 Apenas R$3,99 Muito barato né Então eu comprei esse daqui Da Macrylan De passar sombra Tá cheio de sombra até E esse aqui Pra marcar o côncavo Esses dois são iguais Ele é pincel lápis Sabe Olha O que eu não gostei muito dele É que ele solta pelo Mas por esse preço E eles são bons Esfumam bem Então Tá tranquilo Aí eu faço assim Eu marco o côncavo Marco Esfumo com O pincel lápis Esse daqui da Macrylan E a borda Eu esfumo com esse meu aqui Da Avon Que eu adoro Pra esfumar E pra aplicar sombra Mas agora eu vou aplicar sombra Como Esse aqui é maior Ó Esse aqui é maior Ó Bem maior Do que o Do que o da Avon É melhor que pegue logo A pálpebra toda De uma vez só Então não precisa ficar Passando sombra várias vezes Então Eu gosto bastante dele Aí eu De bijuteria Eu comprei duas coisas Eu comprei esse anel Escrito Love Vendo Ó Love E aí tem um coração Entre eles Ele é duplo Anel duplo Comprei um colar de bigode Duplo também Meu corretivo Acabou de cair Olha Achei ele muito mais bonito Do que só um bigode Ele é um bigodinho preto Ó Um bigode preto E um bigode dourado Super bonito Muito lindo Então meninas É isso Eu disse que era pouca coisa Né Mas foi pouca coisa Eu não comprei muita coisa Esse mês Eu não comprei nada de roupa Então por isso que eu não mostrei É porque eu não tô tendo O mesmo tempo Pra Pra conseguir comprar as coisas Eu tô sem tempo De ir ao shopping De passear Então meninas É Eu queria muito agradecer Porque o número de pessoas Que estão inscritas No nosso canal São Muito grandes Cresceram muito rápido Eu nunca imaginei Que Isso ia acontecer Tipo Eu fico muito Muito feliz Tipo Já tem mais de 220 inscritos No nosso canal do youtube A gente quer Até esse ano Chegar a mil Inscritas Então a gente faz de tudo Tipo A gente tenta o máximo A gente tenta Melhorar os nossos vídeos Cada dia E assim É O As pessoas Não estão Assim Falando Mal da gente Nada disso Pelo contrário Todas estão Botando comentário Assim Legal Ah vocês são legais Que não sei o que Vocês são simpáticas E tudo mais Então a gente Isso faz com que a gente Mais Cresça E que a gente Melhor os nossos vídeos Porque a gente fala Ah nossa A gente está fazendo A coisa certa A gente está trabalhando Do jeito certo A gente está certa Então A gente fica feliz Que esses comentários Maldosos Ainda não chegaram Na gente Mas se também chegar A gente vai pra frente A gente vai pra frente Aquele comentário ali Foi só Pra gente dar uma Pras pessoas Ruins Que estão no mundo A gente não vai ligar A gente vai ler E vai cagar E vai cagar Pra aquilo que eles falaram E a gente vai continuar Porque a maior parte Eu sempre penso assim Que um xingou a gente Mas o resto Gosta muito Dos nossos vídeos Então sempre é a maioria Que vence Então a gente Quer Aí sim Com esse comentário A gente vai querer mais Que a pessoa Veja nossos vídeos Que veja o nosso trabalho Estregar na cara Daquela pessoa Que escreveu Aquele comentário Erroroso Então a gente Não vai ligar Nem adianta Vocês perderem tempo Escrevendo Se você Que não gosta Tá vendo isso Nem adianta Perder tempo Escrevendo comentário Porque a gente Realmente Vai cagar pra isso Então pra vocês Que amam a gente Que estão gostando Dos nossos vídeos Sigam o blog Pra você ainda Que é novo Aqui no nosso canal Que quer acompanhar sempre Siga o nosso blog Que vai estar tudo Linkado aqui Tudo, tudo, tudo Siga o nosso blog Siga o nosso twitter Siga Se inscreva no youtube O que mais? Favorite nessa fanpage Do blog Favorite esse vídeo Se você quiser E assim Ai eu tô muito feliz Muito feliz Porque os números De inscritos Estão aumentando Cada dia mais E isso é muito bom Você sabe Essa sensação Essa sensação Que você tá Fazendo a coisa certa Que as pessoas Estão realmente Gostando do seu trabalho Então isso te motiva Cada vez mais Você quer mais e mais Fazer vídeos Legais Com novidades E um assunto Que uma menina Eu acho Falou pra mim É Por que que eu não posto Muito no blog Realmente A gente Não tem tempo De ficar postando Tem dever Tem Eu faço balé Tipo Eu danço Todos os dias Fico várias horas No balé Então o tempo Então o tempo Que eu fico Pra fazer alguma coisa Ou eu gravo vídeo Ou eu estudo Então é bem complicado Mas a gente vai conseguir Botar Esse horário Talvez no sábado Ou no domingo Sempre vai ter post No blog Eu tô ainda vendo Isso com a Ju Então meninas Um grande beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau